Olá meninas, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Aprendendo com a Nanda. No vídeo aula de hoje eu vou trazer um trançadinho de vagonite de fita pra vocês aplicar em toalhinha, pano de prata, onde a criatividade vocês levar. Eu fiz esse trabalhinho todo trabalhado nos tons de verde, mas vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer da cor que vocês preferirem, tá? Se você não viu o último vídeo maravilhoso que eu fiz lá no ateliê da Nanda, eu vou deixar ele bem aqui, ó. É só você clicar nesse nome que tá aparecendo pra você ir lá dar uma olhadinha e conferir que trabalho lindo que a gente fez lá, tá? Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ative o sininho de notificações pra sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notificar que chegou vídeo novo no canal, tá bom? Vamos fazer a arte? Esse trabalho de hoje, ele serve pra toalhinha, como eu falei, e serve também pra aquela faixinha de pano de prato que já vem pronto, com aquele barradinho, tá bom? Então, é uma faixinha estreitinha, ó, tem apenas 11,5 cm e ficou bem bacana. Vamos lá? A primeira carreira, eu vou utilizar a fitinha verde bandeira, como eu falei, é toda trabalhada no tom de verde. Então, vamos lá, verde bandeira, vou medir aqui, ó, uma vez e meia, e faltando ali, ó, praticamente quase quatro dedinhos, eu corto, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, introduzir a fita na agulha. Vamos pro começo do trabalho e vamos contar. Uma, duas, na terceira, vamos iniciar pegando três pontos. Puxei, ó. Agora, eu vou pular uma carreira, venho na parte de baixo, pego dois pontos. Ó. Vou lá na parte de cima. A gente vai fazer um zigue-zague, ó. Volta na parte de baixo. Vai na parte de cima. Volta na parte de baixo, ó. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Vamos fazer um zigue-zague. Vai lá. Torna e volta. Vamos fazer assim até o finalzinho do trabalho, ó. Pronto, ó, finalizei aqui, ó, do jeitinho que eu comecei. Mesmo jeitinho. Agora, vamos vir com a fitinha verde militar, tá? Medindo a mesma quantidade, uma vez e meia, mais quatro dedinhos. Aí, a gente vai vir aqui, ó, pula essa carreira, vem na próxima. Vamos pegar três pontinhos. Vou vir aqui, ó, na parte de cima. Vou fazer o mesmo zigue-zague por cima, ó. Ó. No meio de cada pontinho, ó, vai ficar duas traminhas pra gente pegar, ó. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Tá vendo? Então, não tem como errar, ó. 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 Olha aí pra vocês verem como é que vai ficando. Não tem como errar. Aí, a gente vai na parte de cima, volta na parte de baixo. Vai na parte de cima, volta na parte de baixo. Vamos fazer desse jeitinho aqui, ó, até o finalzinho do trabalho, tá? Não tem segredo, não. É bem rapidinho esse modelinho, ó. Olha aí como é que ficou. Finalizei, ficou assim, ó. Vamos virar o trabalho. Voltar com a fitinha verde bandeira com a mesma medida. Uma vez e meia, mais quatro dedinhos. Vamos lá, ó. Vou contar uma, duas na terceira. Vamos iniciar aqui, ó, com três pontos. Pegou os três pontinhos, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Ó. Puxamos. Vem na parte de baixo, ó. Dois pontos. Volta lá, ó. Mesmo contorno, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Tá vendo? Até o finalzinho, desse jeitinho aqui, ó. Então, eu vou adiantar aqui, que vocês... É um trabalho fácil essa parte, ó. Eu finalizei, volto com a fitinha verde militar também com a mesma medida, tá, gente? Uma vez e meia, mais quatro dedinhos. Pula uma carreira, vem na próxima, faz o mesmo processo, ó. Pega três pontinhos e agora tem a facilidade que a gente já marcou com a fitinha verde bandeira, ó. Todos esses pontinhos aqui, ó, do meio, a gente vai pegar, ó. Ó. Uma volta. Ó. Pra quem tem dificuldade de desfiar o tecido pra fazer os trançadinhos de fita, esse modelinho aqui vai ser muito fácil, ó. Todo trançadinho no próprio tecido, ó. Ó, que lindo que vai ficando, ó. Então, eu vou aqui adiantar o meu, ó. Ó como é que tá ficando, ó. Já volto. Prontinho, princesas. Já finalizei aqui, ó. Agora, eu vou vir com a fitinha verde menta, tá? E a gente vai medir três vezes e meia o comprimento do tecido, tá bom? Vamos lá. Introduzir a fita na agulha, verde menta e essa corzinha aqui, gente, ó. Quem participa do meu grupo no WhatsApp, eu já coloquei a tabelinha de cores lá, ó. Tá? Se baseada, essa tabela de cores, né, que eu coloquei é da fita Progresso, tá, gente? Então, vamos lá. Vou vir na próxima carreira aqui, ó. Eita! Traminha foi grudadinha. E aqui, ó, vou vir nessa próxima carreira, vou pegar três pontos de início, ó. Puxei. Agora, eu venho na carreirinha da frente e pego assim, ó. Olha como é que eu tô passando a agulha pra vocês verem como é que fica mais fácil, ó. Eu tenho dificuldade de fazer da esquerda para a direita, então, eu faço do jeito que eu tô explicando aqui, depois eu viro o trabalho. Aí, eu vou mostrar pra vocês como eu faço, ó. Aí, eu viro aqui, eu passo por baixo a fitinha, ó. Ajeita, ó. Esse modelinho aqui, eu sempre faço do jeito que eu vou explicar agora, ó. Tá vendo? Ficou assim. Agora, o que é que eu faço, ó? Pra quem tem facilidade de fazer da esquerda pra direita, beleza, mas eu não tenho, não. Aí, eu viro o trabalho aqui, ó, desse jeito, que eu acho que fica muito mais fácil. E aí, vocês vão contar aqui, ó. Vocês vão ver que tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas, né? Mais uma aqui, a gente vai utilizar depois. Então, vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras. Aí, vocês vão vir aqui, ó. No meio, ó. Sempre da direita pra esquerda agora, ó. Pra dar a volta certinha, ó. Ó. Tá vendo? Assim, eu tenho mais facilidade. De separação aqui, vocês contam. Uma, duas, três, quatro. Na quarta carreira, vocês pegam o pontinho, ó. Tá, ó. Ó. Tá vendo? O jeito que eu tenho de fazer esse modelo, ao contrário. Porque do outro jeito, é difícil pra mim. Um, dois, três, na quarta, ó. Eu só começo da direita, na hora que a gente começa, pra poder fazer esse acabamento aqui, ó. Agora, o restante, eu faço tudo aqui, porque eu não tenho facilidade, gente. Demoro muito. E aqui, eu já faço com mais rapidez, ó. E eu tenho certeza que desse jeitinho aqui também, vocês vão conseguir fazer tranquilas. Ó. Tá vendo? Só virar o trabalho. Faz só o primeiro ponto. Vira o trabalho. E pronto. Já vai começar assim, ó. Fazendo. Vocês vão ver que vai dar super certo, ó. Ó. Tá vendo? Não tem segredo nenhum pra fazer assim, ó. Rápido, prático. Ó. Tá vendo? Aí a gente vai até o final. Aqui, ó. E vamos finalizar já, ó. Tá? Ó. Arruma a fita. Não precisa deixar repuxado e nem muito frouxa. Ó. Pronto. Agora, é só cortar a ponta. Eu vou voltar, gente, com a fitinha verde-menta, tá? Com a mesma medida. Mesma medida. E vou começar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse aqui também, ó. Pega três pontos. Ó. Vai vir no próximo, ó. Do jeitinho que a gente fez da esquerda pra direita. Passa ele aqui. Ajeita a fita, ó. Só pra dar o acabamento, tá? Eu faço isso só por causa do acabamento, ó. Vou virar o trabalho, ó. Virei. E agora a gente vai passar aqui, ó. Por trás deste ponto, ó. Agora, fazer normalmente, ó. Tá marcadinho? Então, fica mais fácil, ó. Passou. Já sabe quais são os pontos que vai pular, ó. Um, dois, três. No quarto. A gente faz a volta, ó. Passa por trás do ponto. Ó. Sempre com a fita certinha. Pula três pontinhos aqui e volta, ó. E aí, vai formando o desenho, ó. Ó. Se vocês não gostar da cor, fica à vontade pra trocar, usar a cor da preferência de vocês, tá bom? Eu quase não faço trabalhos assim, em tons todo de verde. Aí, eu resolvi fazer esse aqui assim. Ó. Dá super certo desse jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. Esse é um jeito que eu faço, uma técnica que eu tenho pra fazer com facilidade, né? Porque é um modelo, ele não é difícil. Mas, se você não tiver facilidade de fazer da esquerda pra direita, ele dá uma dor de cabeça assim, tá? Ó. Finaliza. Arruma aqui, ó. Pronto. Corta a ponta. Ó, como é que foi fácil de fazer. Agora, a gente vem com a fitinha verde militar, mesma medida, tá? Que a gente mediu essa daqui, ó. Mesma coisa. Pode colocar aí três vezes o comprimento. Vou vir aqui, ó. Na carreirinha do meio, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, na do meio é essa aqui, ó. Vou começar aqui. E... Vou pegar aqui... Aqui, ó. Três pontos de início. E aquele mesmo esqueminha. Pegou três pontos? Vem nesse aqui, ó. Faz a volta. Ó. Perfeitinha. Vira o trabalho. Ó. Virou. Agora, a gente vai trabalhar... Ó. Aqui ficou um, dois, três. A gente vai trabalhar o pontinho do meio aqui, ó. Ó. Vamos trabalhar o do meio. No meio de cada... É... Quadradinho desse, ó. Ficou também um no meio, ó. Na mesma direção desses pontos. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vai trabalhar eles também, ó. Ó. No meio de cada um deles, ó. Vamos só trançando. Ó. Com facilidade. Não tem dificuldade pra fazer esse modelo fácil de fazer. Lindo. Ó. E ficou muito bonito também, tá, gente? Nesses tons de verde. Pra toalhinha verde... É, aquela verde... Tipo um verde água. Ou verde mais escuro. Ou qualquer cor. Fica lindo. Todo trabalhadinho no rosa também. Fica perfeito. Amarelo. Lilás. Azul também, pra menino. Fica show de bola. Ó. Aqui, aquele mesmo esquema. Vem aqui, ó. Só finalizar agora, ó. Com os três pontinhos. Arruma a fita. Puxo. E, ó. Ok. Corta a ponta. Próxima carreira, mesma fita. Mesma medida também, ó. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Em cima. Pega os três pontos, ó. Segura a pontinha que já tá no lugar. Ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos passar por trás do ponto, ó. Pra fazer um acabamento perfeito. Tanto no começo, quanto no final, tá? Tem que tá perfeita as emendas, ó. Ó. Vira o trabalho. Já pro outro lado. E vai fazer o mesmo processo do trançado, ó. Mesma coisa. Ajeita, ó. Passa por baixo. Agora, do verde, do verde militar, ó. Agora, a gente vai trançando. Vai lá na parte de cima, volta cá no pezinho da outra, que já tá no lugar. E vai fazendo o encaixe, ó. Da fitinha. Aí, fica uma camada, né? Uma camada de quadradinhos por baixo. Uma camada por cima. Fica lindo. Ó. Esse modelo aqui, ele é pra quem tem dificuldade, meninas, de desfiar o tecido, né? Do vagonite tradicional. Então, ele é bem fácil de fazer no próprio tecido. Ó. Tenho certeza que vocês vão fazer aí, vai amar fazer. Não esqueça de me marcar aí nas redes sociais. Lembrando das redes sociais, as minhas redes sociais. Está na descrição, meu Facebook, né? A gente tem um grupo no Face, meu Instagram, pra vocês verem as fotos dos trabalhos que a gente faz aqui. Tudo são postados lá no Instagram, tá? Ó, agora aqui pra fazer o último pontinho, ó. A gente passa aqui por baixo, pra fazer bem perfeito, ó. Igual no começo, ó. Passou, com a fitinha bem esticadinha, ó. Vamos vir aqui, ó. Ó. Arruma. Certinho, pra na hora de puxar aqui, ó. Está perfeito, ó. Ó, pra vocês verem que perfeito que fica. Tá vendo? Ó. Certinho, certinho. De jeitinho que começou. E tá aqui, ó. Ó que lindo que ficou esse trançadinho de fita. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que se você tem interesse em adquirir as amostras que a gente faz aqui no Aprendendo com a Nanda, ou no Ateliê da Nanda, o meu zap tá na descrição. E se você sentir aquela vontade no coração de nos ajudar com um ou dois reais, o número da conta, o Pix também tá na descrição, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Ótimo domingo e boa aula. Olá. Tchau.